E aí pessoal, Worldap Zero na área, beleza galera? Seguinte, antes de passar para a próxima enquete, queria dizer que eu fiz um compilado de todas as opiniões da última enquete E mandei para a Gameloft e o mesmo foi recebido com sucesso, espero que agora eles consigam destinar aos desenvolvedores E a gente consiga fazer a mudança acontecer Galera, o documento eu vou estar deixando na descrição deste vídeo Para vocês visualizarem como foi que eu fiz o formato do arquivo que eu fiz e mandei para a Gameloft No mais estamos juntos, conto com vocês nessa nova enquete Valeu, falou, fui! Valeu, 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 fui! Obrigado.